Fantástico! Esse é o foco do vídeo, o foco do vídeo é que vai ser mais um episódio dos mundos da galera, ou mudos da galera, vocês vão entender, e também nesse episódio eu vou falar sobre algumas novidades que o Diner Bone botou no Twitter, sempre o Diner Bone solta algumas novidades épicas que vai ter nas próximas atualizações do Minecraft, então aqui vamos falar sobre as próximas atualizações, bom, primeiro de tudo, falar sobre as atualizações do Diner Bone, né? Nosso grande amigo Diner Bone, eu vou criar aqui um mundo chamado Fênix, um mundo bonito, criativo, normal, vai! Ó, nosso grande amigo Diner Bone, o cara que tá fazendo um monte de novidade pra esse Minecraft novo, que vai lançar 1.4, que vai lançar no dia 24 de outubro, ele resolveu botar mais algumas fotos sobre uma novidade que ele lançou para o Minecraft, né? Ainda está em teste, ainda não saiu, ninguém tem essa versão ainda, né? A versão, aliás, eles devem ter os casos que criaram lá, mas vocês entenderam Bom, eles fizeram lá, ele fez e botou umas fotos no Twitter, que eu vou mostrar pra vocês aí, e agora as fotos que são sobre o novo item, que será possível ter esse novo item Um novo item chamado de Dizem, que ele se chama Anvios, ele já está confirmado, o que ele faz? Ele reconstrói as suas ferramentas e ele renomeia as suas ferramentas Ou seja, tipo, você pode ver aí pelas fotos, você bota as ferramentas uma mais uma ali, ó, uma quebrada, uma picareta quebrada, meio quebrada, né? E outra meio quebrada, vão formar uma inteirinha, pra você conseguir refazer as suas picaretas E na outra foto, você pode ver ali, que ele faz isso com vários outros tipos de picaretas Aí tem uma foto que mostra esse negócio aí, que parece uma bigorna, olha só, na foto aí, ó Essa é a bigorna no Minecraft, galera Negócio quadrado, bizarro, mas essa é a bigorna no Minecraft, vai ser isso daí, pelo jeito Bom, e outra coisa também que esse negócio vai fazer, vai ser que vai poder renomear os itens É, pra quem faz mods e tal, é bom fazer esse negócio e renomear os itens Muito legal mesmo, como vocês estão vendo na foto aí Isso também pode botar knockback, botar o que você quiser no vídeo, no vídeo não, no item Eu achei isso, pra falar a verdade, uma coisa muito interessante Porque, cara, é uma novidade boa do Minecraft Principalmente pela, por essa bigorna, porque a bigorna já tinha no Aether Mod, se eu não me engano No Aether Mod já tinha essa bigorna que consertava os itens, né Reconcertava suas picaretas, suas espadas, seus itens que estavam quase quebrando Então, é uma coisa muito boa pra se adicionar no Minecraft, eu acho que sempre devia ter tido isso Mas, essa foi a novidade que o Diner Bone tweetou Por isso, é pouquinha coisa, por isso que eu deixei pra falar no comecinho do vídeo Mas agora vamos partir para os mundos da galera Ah, antes de tudo, tem mais uma coisinha Que o Diner Bone tweetou, na verdade saiu no Reddit Eu não sei direito, só sei que eu vi no fórum do Minecraft E tá lá, e ó, vou passar umas fotos pra vocês que são mais cabeças no Minecraft Vocês podem ver aí pela foto, que tem cabeças como do Pato Donald, dos caras do Yawcast, do Captain Sparkles De várias, várias pessoas, várias pessoas assim, marcantes do Minecraft, né Vocês podem ver a cabeça deles aí, em algumas fotos que vocês estão vendo Tem também cabeça de Lula, claro, né, cabeça de vários bichos Os grandes youtubers estão aí, e etc e tal Eu achei isso muito épico, porque, além de ser uma homenagem aos youtubers Além de ter a cabeça do Herobrine, é uma coisa muito legal mesmo Além de ter a cabeça do Notch, é claro Mas, então, vamos lá para os mundos da galera Primeiro de tudo, queria falar que muita gente percebeu no último vídeo A coisa dos mudos da galera Bom, eu vou falar pra vocês que eu pedi pro Vilhena fazer a thumbnail daquele vídeo pra mim Porque era madrugada e eu tinha que fazer a thumbnail rápido e eu tava com muito sono Aí eu pedi pro Vilhena, grande amigo meu, fazer a thumbnail Ele fez rápido também, e ele acabou errando Já não é a primeira vez que ele erra, hein, na ortografia das thumbnails Mas não tem problema, deixa lá, mundos da galera Mas é mundos da galera o título do vídeo E aqui vamos para alguns mundos épicos que a galera pediu no último vídeo Pra quem não conhece, essa série de mundos da galera Acrescentou-se no Minecraft, nesse snapshot, né Que dá pra você criar um mundo Vim aqui em Superflat e custa mais Você pode mexer aqui no preset e botar vários blocos do jeito que você quiser Aqui no preset, então eu pedi pra galera mandar ideias de mundos Mandando os blocos e eu montar os mundos aqui e mostrar pra vocês meus inscritos Então vamos lá ao primeiro mundo Bom galera, o primeiro mundo é do nosso grande amigo Tiger, não, nosso grande amigo Geraldo BR11 Que já deu ideias de mundos no último episódio E ele deu essa ideia aqui de mundo muito legal Que seria um mundo no qual tivesse pressure plates de pedra aqui em cima, né Aí embaixo teríamos essas redstone lamps, né E embaixo nada, né Mas eu botei bedrock porque é sempre bom botar bedrock Olha quanta galinha Mata galinha, mata galinha Mata, mata villager Mata galinha, mata tudo Bom, mas no geral a ideia é muito boa O único problema é que eu fico ouvindo esses villagers Eu vou pra longe deles pra não ficar ouvindo eles andando nessa porcaria Bom, a ideia é muito boa Porque ele ainda falou Se sinta como o Michael Jackson, né Dançando aqui Só que a gente não vê as lâmpadas Infelizmente a gente não vê as lâmpadas acendendo ou apagando Talvez se a gente botar de noite, time set 19 mil Eu não testei Vamos ver Olha só que legal As lâmpadas se acendendo e se apagando Olha só que bonito É, muito bom Muito boa ideia, Geraldo BR11 Você como sempre Marcando presença aí nos comentários do vídeo Muito criativo, cara Valeu Bora partir pro próximo mundo Olha o Dano Moonwalk aqui, cara Igualzinho o Michael Jackson O próximo, o próximo mundo Era pra ser o mundo do Breno Ruani Ele pediu um mundo inteiro só de escadas Eu fiz Só que esse mundo tá quebrado, tá travado Não dá pra criar um mundo só de escadas Ele trava Talvez seja pelo motivo de que escadas só podem existir nas paredes Elas não flutuam sozinhas Então por isso que o mundo é quebrado Então, infelizmente O mundo do Breno Ruani Não deu pra usar Mas a ideia dele foi muito boa Espero que eu esteja pronunciando o seu nome certo também Porque eu não sei Desculpa Mas a ideia foi muito boa do mundo Mas eu vou aproveitar aqui, galera Para falar sobre o comentário do Wings of the End Ele comentou que na thumbnail estava escrito Mudo ao invés de mundo Eu sei disso, cara Foi um erro do Vilhena, como eu disse Me desculpe Muitas outras pessoas comentaram isso também Então, me desculpem de verdade Mas vamos aqui para o próximo mundo Que é o mundo do Tiger Advance O mundo do Tiger Advance, galera É bem interessante Por quê? Olha só Eu já fiz umas coisinhas aqui Mas, ó O mundo do Tiger Advance É um bloco de grama Três blocos de terra Três de pedra Vinte de ar Um de lava Um de minério Um de ferro Aliás, um de minério de ferro Um de minério de diamante E um de portal E um de obsidian Ou seja, é um mundo bem complexo, né? Então, estamos aqui na minha vilhazinha Com nossos amigos Aqui Temos algumas galinhas para matar Aqui, né? Sempre temos que matar galinhas Eita E aí, eu já cavei aqui, ó Como vocês podem ver Grama, terra, 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 terra Pedra, pedra Espaço E eu achei muito legal Porque eu resolvi botar minas abandonadas Strongholds aqui E o legal é que as minas abandonadas Tudo ficou debaixo da terra aqui Voando, galera No meio do ar Olha só que legal isso daqui Eu achei muito Muito legal mesmo Isso daqui, galera Muito fera Mas... Bom Bom, aí nós temos aqui O nosso laguinho de lava Bonitinho e tal Eita, o que foi isso? Alguém se machucou aí Temos uma água caindo dali E aqui embaixo nós vamos ver Que nós temos minério de ferro Minério de diamante Aí tem muitos portais Travou o Minecraft E ali temos obsidians Mas o Minecraft travou Por algum motivo E eu acho que o motivo é Por causa dos portais É... O mundo ele crasha bastante Então, infelizmente Esse mundo aqui do nosso Grande amigo Tiger Advance Não dá pra ser muito utilizado Mas é uma boa ideia Assim Não podemos negar O que é esse mundo tan-tan-tan Aqui? Deixa eu ver o que é esse mundo tan-tan-tan Não é o mundo criado Que é Ah, o mundo tan-tan-tan Meu Deus do céu Meu Deus Pera aí Nossa senhora Nossa senhora Olha isso, galera O mundo tan-tan-tan, galera É um mundo Inteiramente Com 20 blocos de esmeraldas Embaixo Olha só Deixa eu quebrar aqui Um bloco Desse daqui Ah Temos aqui 20 blocos de esmeraldas E aqui em volta Temos Tudo de beacon block Temos 20 layers de esmeralda E um layer de beacon block Assim, formando Vários lasers pro céu Assim E além, né Eu acho que como são muitos Tá dando muita lagada Porque são milhares e milhares desses E a música tá começando a tocar Eu não quero música Já basta a música no vídeo Já são São muitos e muitos desses daqui Então Começa a travar todo o Minecraft, galera É bizarro Mas a ideia Foi de um usuário Que comentou algumas vezes no vídeo Mentira Ele comentou 90 vezes no vídeo, galera E aí eu não gostei disso E eu resolvi Como forma De punição Entre aspas Não falar o nome dele no vídeo Mas ele teve essa ideia E aí eu botei aqui E... Por favor, galera Não flodem nos comentários do vídeo Porque isso me atrapalha muito mesmo Muito de verdade, galera Então, por favor Não flodem nos comentários do vídeo Mas estamos vendo aqui A vila NPC Rodeada por esses lasers Aqui dos beacon blocks Bizarros Lagando tudo Galera Tá 6 FPS Minecraft Bom, vou fechar logo O Minecraft Pronto Beleza Vamos ao próximo mundo Então O próximo mundo, galera É do X-Devils Ele teve a ideia de fazer o mundo inteiro Só de vidro Mas aí eu resolvi melhorar um pouco Aqui, ó Nós podemos ver que temos várias camadas de vidro Aqui, muitas camadas de vidro E nós temos uma Stronghold aqui embaixo Vamos ver se a gente consegue chegar nela Vai Vai, vai, vai Estamos chegando Estamos chegando Vai, vai Vai, vai Ah Chegamos aqui na Stronghold Na Stronghold não Na mina abandonada E olha só que legal Essa mina abandonada aqui De vidro, galera Quem diria, hein Que vocês encontrariam Uma mina abandonada de vidro Olha só Cara, é muito férias aqui Tem todos os caminhos da mina abandonada Só que Nossa Não, é muito legal isso aqui, galera De verdade Muito boa a ideia Do nosso amigo X-Devils Fazer um mundo de vidro Porque assim a gente, nós podemos ver tudo E ali é uma Dungeon Caraca Vamos pra Dungeon Vamos pra Dungeon Vamos pra Dungeon Nossa Senhora Que legal, cara Vamos pra Dungeon Vamos pra Dungeon Vai, vai, vai Vamos pra Dungeon Vamos pra Dungeon Tá bom, Minecraft Mas vamos pra Dungeon Chegamos na Dungeon Olha só que legal, cara Olha, muito legal Muito fera mesmo, cara Você mandou muito bem Tendo essa ideia De criar um mundo Só de vidro, cara Muito boa a ideia Porque nós podemos ver Tudo que nós temos Pra criar aqui no mundo Muito legal mesmo, cara Muito legal Parabéns Vamos para o próximo mundo E partiu Pelo incrível que pareça Mais um mundo do X-Devils Mais um de vidro Só que dessa vez Eu estou no Eu criei 25 layers de vidro Em cima 25 layers de vidro Em baixo E 25 layers De ar No meio Pra assim nós podemos Andar melhor Pelo meio do lugar E ver mais as coisas Olha só Aqui temos uma Stronghold Que está metade Pra dentro do vidro Metade pra fora Olha só que legal, cara Uma Stronghold Não, uma mina Mandorada Fala direito, Fênix Tá falando tudo errado Olha só Muito fera Muito fera mesmo, cara Aquela mina ali Por outro lado Já está um pouco mais acima Muito legal, cara Muito legal, X-Devils Você mandou muito bem Dando esse comentário Muito criativo mesmo Ah, vou comentar aqui também Uma coisa que um cara falou Sobre aquele meu mundo perfeito Do Fênix Que eu criei Que faltava pedra Ele falou que na verdade O mundo era perfeito Porque dá pra eu pegar as pedras Das casas dos villagers Roubar lá Assaltar os villagers Pegar a pedra E pronto, já era o suficiente E realmente era Muito obrigado Gaf Brasil Também que mandou Esse comentário Muito interessante Vamos lá Para o próximo mundo Partiu Próximo mundo aqui Do nosso grande amigo Jake and Fly Ele deu uma ideia De um mundo Totalmente de folhas Folhas de árvore Isso mesmo, galera Folhas de árvore Vocês já estão vendo aqui Que está travando Muito o mundo Por quê? Porque ele não consegue Gerar o mundo direito Porque as folhas Elas estão em constante movimento Ou seja, elas somem Porque não tem madeira com elas A ideia era muito boa do mundo Só que infelizmente Laga muito Porque as folhas Elas começam a sumir E muitas folhas Imagina o mundo inteiro Se mudando a cada segundo Como está acontecendo Aqui na minha frente agora Ele muda muito rápido o mundo Então Laga muito Mas a ideia é muito boa mesmo Jake and Fly Muito obrigado pela sua ideia Vamos para o próximo mundo Partiu Eu nem sei direito Por que eu falo partiu Mas beleza Vamos aqui Ao mundo do JRX Gameplays Ele pediu para fazer Um mundo De mar de fogo E aqui está Um mundo Que é baseado Em fogo Embaixo Nether Rack Ou seja O mundo inteiro É só de fogo Olha só que legal galera É um mar inteiramente De fogo Muito bonitinho Nós andamos Andamos E sempre vemos fogo Ou seja É tipo o inferno Olha só Ali temos uma vila Olha que interessante Uma vila pegando fogo Para variar né Num mundo como esse É impossível uma vila não pegar fogo Vamos lá ver como é que anda Os villagers nesse mundo de fogo Se eles estão vivos né Eles provavelmente estão dentro de casa Se eles estão vivos Olha só Villager Você está pegando fogo dentro da sua casa Eu vou te salvar Eu estou salvando vocês Oh meu Deus Aqui é um caso perdido Vamos Fujam villager Fujam Fujam Ah Ah meu Deus Meu Deus A vila inteira A vila inteira está começando a pegar fogo Essa casa aqui ainda está bem Vamos lá Eu consigo salvar essa casa Ah Raiá 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 Boa Acho que eu salvei essa casa Vamos entrar lá Ah Não tem nenhum villager aqui dentro Ah é o fim do mundo Padre O que faremos Nesse dia apocalipse Dia apocalipse Oh meu filho Nós teremos que Orar Para que esse fogo suma Mas é impossível Olha só quanto fogo tem aqui fora Oremos Chame o José Ele saberá o que fazer Vou chamar o José Com certeza Chamarei o José Muito obrigado pela ajuda Vamos lá José Evoco Os poderes do José Com a espada Mais poderosa de todas A espada diamante Que eu nunca uso usar Porque sempre que eu uso ela Eu evoco o José José Oi tudo bem Eu sou o José E vim pra apagar Essa fogueira gigante aqui Fiquei sabendo Que o padre me chamou Sou Deus por acaso agora O meu Deus Nem um Deus da água Pode salvar isso aqui Socorro Jesus Jesus Men Acho que não vou conseguir Todos esses lula moluscos Vão ter que morrer Pegando fogo Menos o padre Que está no Canadá Quero dizer Que está na casa de pedra Desisto Vou embora Desse corpo Que não me pertence Falou Link 5 Youtube Com pressure plate De madeira Em cima Nós podemos tacar um item E ela é ativada Embaixo melões Embaixo É... Como é que é o nome Isso daqui? Pistão Pistão E embaixo Pedra É... Só tem um problema Cara A ideia dele foi muito boa Porque teoricamente Nós faríamos isso daqui Ó Pisaríamos E ativaria O melão sumiria E faria um buraco Então a gente saia correndo Desativando o monte de melão Formando o monte de buraco Mas Essa ideia não dá certo Por que? Porque vocês podem ver aqui Quando o mundo é formado Os pistões São formados automaticamente Virados para baixo Não sei por que Mas eles são formados Virados para baixo Ou seja Eu não ativo eles Para cima Desse melão aqui Então a ideia não funciona Infelizmente Cara Mas então Eu tentei recriar aqui Para tentar Fazer o mais bem feito possível Então Vamos tentar aqui ó Fazer um teste Pra vocês terem uma ideia Ó Vamos botar aqui Isso 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 Beleza Agora nós terminamos aqui Vamos botar umas galinhas Para andar nesse local aqui Vamos ver qual é a reação Dessa Opa galinha Opa galinha Opa Bom Essa era a ideia galera A gente andar por aqui E os melão Serem ativados E destruírem É uma ideia muito boa Só que infelizmente Não deu certo né Bom Bora partir para o último mundo Do vídeo O último mundo É do Zarok 360 O Zarok Teve uma ideia De um mundo bem interessante Que é um mundo Só feito de meios blocos Então nós temos aqui Um meio bloco De madeira Nós temos aqui alguns Layers de meio bloco De madeira Mas você vê que fica Todo escuro entre eles Subimos Subimos Temos aqui Um espaço de ar Blocos de pedra E espaço de ar E mais blocos de pedra Esse seria um mundo Inteiramente feito Por meios blocos Nada de muito Demais né Apenas quando você faz isso Que eu acho Muito alucinante Se liga ó Realmente Isso é uma coisa bizarra Bom Mas bora lá Partir Para a finalização Do vídeo Especial Para vocês Bom galera Estamos aqui Em um mundo Normalzito Pelo que parece Aqui né Um mundo normal Bonitinho Aqui para vocês E Esse daqui na verdade Não é um mundo qualquer É um mundo normal É um mundo Totalmente personalizado Por um usuário Do fórum do Minecraft E esse mundo Eu vou mostrar Num próximo vídeo De Minecraft Porque nesse daqui Já ficaria longo demais Mas o que esse mundo faz Ele é um mundo No qual Mostra todas as novidades Do Minecraft De todas essas últimas Snapshots Da versão 1.4 Do Minecraft Esse mundo aqui Mostra todas elas E formas Que elas podem ser utilizadas E também Ideias que pode ter Para o Minecraft No futuro Então Esse mundo aqui É um mundo Para fazer um vídeo inteiro Dele Porque é um mundo Muito interessante mesmo Galera Então aguardem Porque no próximo vídeo De Minecraft Será um vídeo Sobre esse mundo Épico E aqui Para finalizar o vídeo Eu queria muito agradecer A todos que assistiram o vídeo Até agora Espero mesmo que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de clicar Em gostei aí embaixo E adicionar esse vídeo A ser só feliz Porque isso ajuda muito Na divulgação E também na avaliação Do vídeo É claro Como sempre galera Essa série Mundos da galera É Eu gostei muito Da reação que vocês tiveram Com o primeiro episódio Tiveram muitos comentários Muitos likes A galera parece que gostou bastante Então Eu vou continuar com essa série Quem tiver mais ideias aí De mundos que não apareceram ainda Escreva aí nos comentários E se você vê um comentário Bem criativo Dá joinha nesse comentário Pois eu vou ler os comentários Com joinha Mas facilita muito Para mim ler os comentários Com joinha E assim eu destaco Os melhores mundos Para trazer Para vocês Em um vídeo Galera Então é isso Muito obrigado a todos Que assistiram Muitas perguntas sobre A BGS Eu disse para vocês Eu estarei na BGS Nos 4 dias da BGS Talvez eu farei Vídeos para o meu Segundo canal Sobre a BGS Então se inscrevam No meu segundo canal Porque aí vocês vão ficar Sabendo sobre as novidades lá E também sigam no Twitter Porque lá eu falo Todas as novidades direto Então é isso galera Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Não se esqueçam De clicar no gostei E no favorito aí embaixo E até o próximo vídeo De Minecraft Toca a música épica DJ Fantástico E até o próximo vídeo